Sinta o privilégio de morar bem. Em breve você vai conhecer todos os detalhes do próximo lançamento da Soma Urbanismo em Nova Venécia. O primeiro loteamento fechado da cidade, com infraestrutura completa de alto padrão, segurança para sua família e lazer para todas as idades. Cadastre-se e receba informações exclusivas antes do lançamento. Acesse novidadesoma.com.br